É meus amigos, a coisa está ficando cada dia mais complicado. De um lado, esta seca que está terminando com tudo. Os rios estão secando, lavouras produzindo menos, a estiagem afetando milhares de agricultores em diversas culturas. Bom galera, do outro lado da moeda, um vírus chamado Covid-19, que além de ser prejudicial à saúde, ainda impede que as empresas, cooperativas e indústrias possam comprar as nossas produções. Além das safras serem pequenas, resultado da estiagem, agora as compras estão paradas, sem a gente conseguir gerar renda. Olhamos o noticiário, falam em seca, mas queremos uma solução galera, para nós agricultores. Os cantores irão ganhar um auxílio, que aqui não quero entrar em valores. Os autônomos também, usuários do Bolsa Família também irão ganhar um auxílio. E nós agricultores iremos ganhar? Ou será dívidas? Não esqueçam galera, somos a fonte de vitaminas, de proteínas, a carne e o arroz da tua mesa. Não esqueça, que tudo vem do agro. Valoriza galera, enquanto há tempo, pois tudo acaba, se não tiver o respeito e valorização aos agricultores. Peço que compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas entendam o valor do agro. Valeu, tamo junto.